Ah, você é louca. Você é uma sádica louca do mal. Eu vou matar você. Endorfina faz bem. Endorfina eleva o morro. Correr deixa a gente melhor. Duvido, você se sente? Eu sou louca. Amantezinha folheira, grávida, vadia. Transar com o nosso chefe foi uma ideia de gênio. Sabe o que perdeu a graça pra mim? As barcas. Eu adorava as barcas. E o Derek tinha um lance com as barcas. Agora, toda vez que eu vejo uma porcaria de uma barca... Ah, e pra mim? Cirurgia de revascularização miocática. E aneurismas da horta. Poxa, eu adorava aneurismas da horta. Cirurgiões são controladores. Com um bisturi na mão, a gente se sente imbatível. Não existe medo. Não existe dor. Você já chorou? Claro. A gente se sente com três metros de altura e a prova de palas. Acha que a gente se sentiria melhor se botasse tudo pra fora? Provavelmente. Sim. E quando a gente sai da sala de cirurgia? Tá querendo chorar agora? Não. Então vamos correr mais um pouco. Toda aquela perfeição. Tirem as luzes de mim e se eu reclamar com o chefe, vocês estão no olho da rua. O nome da paciente é... Cadê o chefe? Quantos amadores? É a caixa de cólicas intermitentes e diarreia. Também sofre de... Fiquem longe de mim, amadores! Alzheimer. Nome da paciente. O que pensa que está fazendo? Quantas vezes tenho que dizer pra não me perturbar no trabalho? Alice Gray. A mãe da Meredith. Amadores! Todos amadores! Oi, tudo bem? Doutor Shepard. Meredith. Eu soube. É verdade? É. O segredo acabou. Doutor Shepard, eu... Não precisa me chamar de doutor Shepard. Doutor Shepard, eu quero entrar numa cirurgia hoje. Eu não vou ficar o dia inteiro sentada. Você me deve essa. E eu nunca pedi a você esse tipo de favor. Eu tenho uma simpatectomia à tarde. Você auxilia. Acompanho o pós-operatório. Tenho que ver a Christina. Qual é o problema dela? Meredith. Não. Desculpa. Não peça desculpas. Eu estou cheia das suas desculpas. Não peça mais desculpas. Doutora Gray. Doutora Gray? Ah, fala certo. Está preocupado com Alex? Acha que ele pode descobrir? É isso que está preocupando você? Você acha que ele vai ligar? Alex. Você se importa de eu ter sido uma interna burra que transou com o médico casado? Não. Meredith, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você tem uma mulher que não é nada fácil de odiar. Irritantemente gentil. Muito inteligente. E que, para completar, está salvando a vida da minha amiga. Meredith. Você... Não! Para de falar comigo, como se fosse meu namorado. Aliás, para de falar comigo. Não. Cara... Ela pegou pesada, hein? Não. Meredith. Meredith. Não. Por favor. Por favor, não fala nada. Tudo bem. Eu só estou exausta. Minha mãe acaba comigo. O que aconteceu com a Cristina. E você? Odiar você é o mais cansativo de tudo. Eu não quero mais odiar você.